14, é o deck do pescador na ponta da praia em Santos, num dia de céu azul, e olha só quem temos aqui, um amiguinho, só esperando um momento pra vir um peixe, né, de repente aí o peixinho que sobra, que é pescado, e ele vem aqui ó, tranquilamente aguardando ali ó, tá vendo, eba, ganhou um peixe, que legal,